De volta, queridos amigos e amigas webespectadoras do nosso programa Encontro com Leda Prado. Vamos de encontro, sim, à ética, vamos de encontro à cultura, vamos de encontro aos nossos direitos autorais. Eu gostaria imensamente de hoje, aqui no nosso quadro do programa Encontro com Leda Prado, valente pelo Brasil, a nossa querida Presidenta da República, Dilma Rousseff, ela está sendo valente pelo Brasil. Presidenta Dilma, eu gostaria de lhe pedir com urgência, mas com urgência mesmo, que o ministro Paulo Bernardo das telecomunicações, enfim, tenha mais cuidado e veja o que está acontecendo na internet, porque estão pegando tudo da internet e estão reproduzindo. Então, está na hora do ministro das telecomunicações se manifestar. E eu gostaria também de pedir, Presidenta Dilma, para que a sua ministra da cultura, que ela tome uma atitude e veja o que está demorando, por que empacou, por que parou a lei do direito autoral. Nós precisamos, urgente, que essa lei seja reestabelecida, que essa lei seja reinventada, seja organizada o mais rápido possível, porque o que está acontecendo? Ninguém está produzindo mais nada, está todo mundo copiando, sabe? Copia daqui, pega a música dali, pega livros de lá. Olha, a literatura brasileira, as pessoas chegam e plagiam aqui, plagiam lá. Nós precisamos acabar com essa farra desse plágio, desse plágio ordinário, desse plágio descarado que está acontecendo. Isso está acontecendo com as minhas obras e com outras obras também, de outras pessoas, que não vem a público, que não tem acesso à mídia, que não reclama, que fica por isso mesmo. Então, pelo amor de Deus, Presidenta Dilma, vamos lá, vamos acelerar. Essa lei do direito autoral está empacada, está lá, parada no Congresso. Parou, por que parou? O que está pegando? O que está acontecendo? Então, que a ministra Ana de Holanda, Vossa Excelência, a ministra Ana de Holanda, a senhora tem que se mexer aí para que essa lei entre logo em vigor. E assim, preserve o nosso direito autoral, que é tão importante, para a gente construir um país melhor, com mais cultura, com mais literatura. Agora tem que proteger, porque não dá. A gente lança uma obra, aí a pessoa vai lá e copia e fica por isso mesmo, que até correr atrás, injustiça, isso demora muito, dá muito trabalho. Então, vamos ver se a gente consegue resolver de uma vez por todas esse problema da lei do direito autoral que está tramitando no Congresso, mas que está parado. E que a gente precisa dar uma acelerada? Vamos dar uma acelerada para colocar ordem, ordem e progresso na democracia desse país, na cultura, na arte, para fazer valer o direito do autor, a sua propriedade intelectual? A propriedade intelectual do autor tem que ser respeitada, sim, e os plagiários tem que ser punidos, sim, tem que colocá-los na cadeia, sim, tem que processá-los, sim, porque não é possível. Sabe, essa lei tem que fazer valer os nossos direitos, o direito intelectual que nós precisamos proteger, nós precisamos cuidar. Então é isso aí. O nosso encontro com a cultura, com a literatura, aqui do Encontro, o programa de Leda Prado, volta no nosso próximo programa. Um beijo grande e até lá. Tchau.